Participe de uma jornada inesquecível de 15 dias a um dos grandes berços da civilização. Uma viagem que tem início na moderna capital da Índia, a cidade de Nova Delhi, que visita o Triângulo Dourado, formada por Jaipur, a cidade rosa do Rajastão, o Taj Mahal em Agra e Varanasi, uma das cidades mais antigas e sagradas para o hinduísmo. Jornada que continua pelas cidades vizinhas de Harivari e Hishikesh, a capital mundial do Yoga, que está localizada aos pés dos Himalaias e próxima à límpida nascente do rio Ganges. Uma viagem inesquecível que poderá contemplar ainda mais quatro noites na estonteante Tailândia, visitando as cidades de Bangkok e a maravilhosa Praia de Pattaya. Acesse agora mesmo www.biopsicologia.com.br e saiba mais no menu de viagens.